Olha, esse aqui não é bem um início de série, mas é uma coisa inédita, assim, porque eu nunca joguei com essa personagem nesse jogo, que é a Lasquita. No episódio passado, pra quem não viu, eu acabei finalizando todas as fases do Toquinho. Aí no canal também tem todas as fases do Pica-Pau, recomendo que vocês deem uma olhada na playlist, caso vocês queiram assistir a tudo. Mas o que eu vou fazer aqui é começar as fases da Lasquita, e aí sabe-se lá como é que vai ser, tomara que sejam fases legais. Que interessante, tem uma coisa que eu não sabia. Eu não sei se vocês lembram, mas ao derrotar o cachorro, que foi o chefe do final do Toquinho, nós liberamos o videogame, aquele minigame portátil. Só que aparentemente o cartucho, ele tá sem cartucho, eles dividiram o item em dois, o cartucho ficou com esse cachorro aqui, que é o cachorro mais magro. Então temos coisas a tratar ainda, e essa que vai ser a motivação da Lasquita ter as fases que vai ter, de jogar as fases com ela. Olha, a personagem corre super engraçada, olha só. Ela é bem diferente na movimentação, olha só, a personagem tem as mãos. Percebam só a movimentação que ela faz com as mãos. As mãos ficam bem pra cima. E olhem isso, hein. Vocês lembram que o Toquinho, ele avançava pra frente? A Lasquita, a habilidade especial dela, é o pulo ser mais alto. Percebam só, ela tem um duplo pulo. Muito interessante, por sinal, hein. Então é isso, a expectativa é grande. Pra ver como é que vão ser aqui as fases com ela. Conto bastante com o like de vocês, tá? Acho que é sempre válido pedir. Acho que muita gente nunca deve ter visto as fases aqui com a Lasquita. Eu vou jogar pela primeira vez aqui no canal, é algo inédito pra mim também. Eu não joguei essas fases aqui quando eu era criança. Vamos lá. É a mesma coisa também, né? Inspirada na fase lá do Pica-Pau. É a mesma coisa, é inspiradíssima. Na primeira fase do Pica-Pau, também inspirada na primeira fase do Toquinho. A diferença é que eu estou com a Lasquita e as plataformas, provavelmente, estarão em locais diferentes. Vocês viram a maldade do jogo em colocar vilão ali atrás, onde não dá pra ver? Brincadeira, hein, jogo? Mas tudo bem, olhem só. O pulo dela vai servir justamente pra ir pra essas áreas, olhem. De forma mais tranquila, de forma mais fácil. Vocês viram aí, né? Calma. Bem com calma, o periquito ali veio nervoso. Como é que é? Ah, aquilo ali foi lá, né? Lá do outro lado. Agora que eu prestei atenção. Vai ser semelhante, olha. Lá no... Jogando com o Toquinho, uma coisa que aconteceu muito é que o jogo... Ele requisitou que a gente usasse bastante a habilidade dele. E aqui, pelo jeito, vai ser a mesma coisa. Tem que usar bastante a habilidade da Lasquita. Ah, e aí? Deu errado aqui? Eu tenho que ir rápido, é isso? Será que é isso? Será que deu errado? Porque eu tenho que ser mais rápido? Olha, esse duplo pulo não é muito confiável, não. É, sinceramente, bem ruimzinho de controlar. Ah, eu vou ter que ir rápido mesmo. Poxa, jogo, obrigado, hein. Como você é bondoso. Ó, se eu não for rápido, não dá certo. Tem que reiniciar. E tem um cifrão ali atrás. Eu acho que eu vou arriscar pegar, pessoal. Até porque pra gente jogar lá no caça-níquel e quem sabe ganhar mais vidas. E tá aqui uma coisa interessante, porque lá no jogo com o Toquinho... Eu lembro que eu fiz a série inteira com o Toquinho sem achar um cifrão. Aqui já é uma boa diferença que o jogo possui aqui, jogando com a Lasquita, né? Porque já apareceu um cifrão pra gente jogar no caça-níquel. Que isso? O jogo me dando vida? Tem alguma coisa errada aqui, não é possível. Ah! Olha o jogo! Ah não, pessoal. Olha isso, né? Genial, né? E detalhe que eles colocam a vida ali, olha. Como quem diz assim, pega a vida, tá tranquilo. Não tem nada no caminho, não. Acontece isso daí, quando você avança. Não, sensacional. Acho que essa daqui foi a maior trollagem do jogo, né? Quatro vilões escondidos atrás de caixas. Essa foi boa. Engraçado, essa plataforma é nova. Não tinha no modo história do pica-pau, né? Nem essa e nem esse item aqui, ó. Esse prop aqui, esse item, não tinha. Nem no modo história do pica-pau, nem do Toquinho. Uma coisa assim, nova, inédita, do modo história dela. Não, essa vida aqui eu vou pegar. Poxa, tô dando sopa. Boa, excelente. Aí, ó. Tô conseguindo avançar no jogo. Cadê os inimigos escondidos? Olha os inimigos aí. Tem um monte de inimigos na fase e, no geral, estão escondendo quase todos eles. É pra pegar a gente de surpresa mesmo. Aqui eu tenho que acertar o timing, né? Ah, mas deu. Pronto. O bom é que essa fase do foguete, no geral, essa fase do espaço, digo eu, ela geralmente... É a fase mais fácil, né? Do pica-pau foi assim, e é de se esperar que assim... Foi também no Toquinho assim, né? Foi a fase mais fácil dele. E a da lasquita é de se esperar que vai ser a mesma coisa. Ela tem que ir pra cá. Olha, legal essa plataforma nova, sabe? É uma plataforma diferente. Legal ver que o jogo... Adicionou alguma coisa inédita aqui no... No meio do cenário, podemos dizer assim. Aqui, acho que ela tem que dar duplo pulo infinito aqui, hein? Ó, vou ter que dar um duplo pulo aqui. E aqui também. Se eu erro duplo pulo, ó, já era, eu caio. É um duplo duplo pulo, entendeu? Ó, não funciona, já era, você cai. E pior que é muito ruinzinho de funcionar. Entre essa mecânica aqui e a do Toquinho, parece que a do Toquinho funcionava melhor, vocês querem saber. Ah, ótimo. É, tá fácil não, hein, pessoal. Em teoria, era pra ser a fase mais fácil, que eu até falei aí pra vocês. Mas não tá fácil, por culpa disso aí. Ela tá morrendo. Não era pra morrer. Será que dá pra pular direto assim, ó? Na época eu não tentei fazer essa coisa mirabolante ali, né? É, gente, vai ser difícil. Falando que vai ser difícil? Não vai, não vai, pessoal, não vai. A mecânica dela é muito esquisita. Esse duplo pulo que ficou mais do que claro é que ele não funciona direito. Olha só. E não dá, se ela ficar caindo assim, é óbvio que eu vou perder. Consegui. Não acredito, mas consegui. Ainda bem que tem uma vida aqui, pelo menos. Poxa, jogo. Pegou pesado, hein. Ali, basicamente, pra você passar, você não pode pular. Você tem que ir andando, né? Que nem eu mostrei pra vocês em vídeo. Felizmente, eu passei. Agora, cadê o fim da fase? Tô com quatro vidas. Tô até com medo aqui de, logo na primeira fase, com ela, já perder. Ué, jogo. Por que ela não pegou o foguete? Eu apertei o botão e ela não pegou. Qual que é a lógica aqui? Não é possível, pessoal. Tem alguma coisa errada. Ela não tá entrando no foguete. É sério. Eu tô apertando e ela não tá entrando. Em teoria, é só bical. Você chega próximo ao foguete e bica. Por que não tá funcionando? De novo. De novo não funcionou. Tem alguma coisa errada. Eu vou perder. Tô até vendo. Eu vou tomar Game Over. Na primeira fase, com a Last Kit, eu já vou tomar Game Over. Pra vocês visualizarem a dificuldade aqui da coisa. Ó, agora foi, né? O jogo resolveu funcionar. Ah, jogo. É, né? Aí você funciona. Tá certo. Tem inimigo escondido ali. Olha só. Eles estão deitados. Vocês viram? Eu vou acabar perdendo. Sério. Tô mais do que tenso aqui, achando que eu vou perder. Eu vou perder mesmo. A pior coisa que tem é essa, né? Quando você fica inseguro. Fica aí que dá tudo errado mesmo. Olha, ela não chega ali em cima. Não é possível que ela alcança aquilo ali. O negócio tá muito alto. Tô com zero vidas. É agora. Vou perder agora. Não vai ter o que fazer. Eu vou ter que reiniciar o modo história dela. É mole? É, pessoal. Me apoiem aí com esse vídeo, hein? Me apoiem com o like. Me apoiem com os comentários. Porque é muito sofrimento. Sério. Olha aí. Olha aí isso. Como é que eu chego lá pra falar lá em cima se ela não alcança lá? Não faz sentido. Ai, ai. Agora é começar, né? Fazer o quê? Olha, eu cheguei até aqui de novo. Mas, sinceramente, não tô sabendo o que é pra fazer. Verdadeiramente complicado. Ah, era só ir direto, né? Olha só. O jogo querendo me enganar mesmo. Eu achando que ali tinha que dar duplo pulo, que não sei o que. É que nada. Olha só, eu posso avançar direto pra cá. Ali tem até um foguete ali em cima, que eu imagino que seria pra você pegar vidas e... E itens lá pra esquerda, mas eu não vou pra lá, não. Não. Olha só. Olha o tão sonhado fim de fase ali Poxa Quero chegar lá, vamos ver se eu consigo E aí, o que eu faço? Que eu nem sei Tem que acertar aquela plataforma ali? Deve ser, né? Mas legal, assim Eu não falei a respeito sobre isso, né? Não falei sobre a questão das vozes dos personagens Apesar de não ficar claro o que eles falam Porque eles emitem sons Os sons que a Lasquita faz São diferentes dos sons do pica-pau Que são diferentes também dos sons do toquinho Então, assim, é legal ver que Os personagens são diferentes nesse sentido, né? Ao menos na sonoridade deles Tem uma certa diferença Como é que é, jogo? Você volta daqui? Ah, não acredito, pessoal Vocês estão vendo isso, né? É, pessoal, não é brincadeira não Esse jogo aqui É jogo de testar paciência Verdadeiramente Que maldade é do jogo E não ter checkpoint aqui? Não é possível Será que minha vida estava... Será que os Ws acabaram? E aí é por isso que resetou? Não faz sentido Aqui, por isso que eu tenho que esperar o momento certo para pular Aqui, eu acertei sem querer Eu achei que eu tinha errado Mas eu acertei Tá, voltou daqui Menos mal Então, da outra vez Deve ter sido porque os Ws acabaram Acho que foi isso E eu acabei sendo punido, entendeu? Mas tudo bem Vamos tentar agora É, lasquita Você tem que acertar o pulo também Você tem que fazer o pulo Se não fizer o pulo, não dá Consegui Consegui Muito bem Não é aqui que eu tenho que ir, não? Ah, será que eu tenho que pular para lá? Direto? Será que é isso, então? É, dá certo, Alin Dá certo Ah, vou para o fim da fase Ah, não, lasquita Por que você não entrou, minha filha? Eu estou apertando o botão Não entrou, gente Poxa, maldade do jogo, hein Ah, mas dá para passar assim, Alin E eu inventando moda Para pegar item lá em cima Dá para passar o jogo direto Alin, que sofrimento que foi passar essa fase Nessa segunda vez eu até passei rápido Estão vendo? Seis minutos e pouco Porque aquele início lá de fase Eu já sabia o que fazer E passei rápido Mas juntando aí o vídeo As partes Da primeira tentativa Com essa da segunda Eu acho que vai dar um vídeo bem grande, sim Que fase, hein? Poxa, ela faz uma movimentação de raiva, vira? Engraçado Ela Como se ela tivesse revoltada Tivesse dado Tivesse dado não Ela gritou ali mesmo Mas eu vou salvar aqui Olhem, que bem-vindo aí Que o jogo me deu, hein Com essa primeira fase da lasquita Já mostrando que vai ser dificílimo Tchau Tchau